Começamos com um chão de aeroportos da sociedade, meu avô está atrasado duas horas. Esse é o hotel que eu estou ficando, o nome é Le Premier Soups, fica no jardim, já dominei ele, tá gente? Aqui tem uma mini cozinha com frigobar, uma mesinha dominada por Letícia Secato, aqui tem uma salinha super aconchegante, ó, com uma televisão, onde Letícia Secato vos fala, aqui também tem um banheiro dominado por Letícia Secato, ó, espelhão do jeito que eu gosto. E aqui tem aqueles chuveiros assustadores, eu tenho... gente, olha essa criança gritando. Eu acho esses banheiros meio assustadores, tá vendo? Aqui tem essa capa, parece que eu vou abrir e tem a mulher do grito. Com duas camas de solteiro, porque Carolzinha está chegando, Carol Borba. Tem uma vichinha para a cidade, inclusive São Paulo está lindo já, todo iluminado de Natal. Estamos analisando a barrinha, tá? Vamos por aí para a Carol que eu prometi. Patrocina a Le, porque a Le está fazendo muita... viu no Trata? Ó, o Egrego Bar, tudo muito propaganda, trouxe até para provar. Carol chegou, já tem tempo, tá? A gente foi no barzinho, comemos e Carol fez uma cirurgia, por isso ela está com adesivo de caderno no nariz. Eu acho que vocês não entenderam o que aconteceu direito, cara. Eu comprei o meu voo Vitória, Guarulhos. Guarulhos, gente, é muito longe de onde eu estou aqui, nos jardins, né? Para Guarulhos, porque para Congonhas estava muito caro, e só a volta que é por Congonhas, beleza? Beleza. E aí, cara, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que é saber dizer não. Eu estava lá, cheguei no aeroporto, vi na telinha assim... Ah, atraso de duas horas do seu voo. E eu fiquei pensando, cara, e eles não vão fazer nada, sabe? Tipo, ninguém vai fazer nada. E eu fiquei sentada esperando, já tinha passado uma hora de atraso, e aí falaram assim... Ah, já temos uma previsão para a aeronave pousar, pousar. Vai pousar 5h50, era 4 horas, ou seja, ia demorar 1h50 para pousar, mais o tempo, né, de limpeza da aeronave, embarque, tudo mais, que tudo isso é um saco, todo mundo sabe, né? Eu me planejei para sair às 3h30, 2h50, né, que era o embarque. Essas coisas acontecem, mas a gente pagou, eu paguei por uma coisa e eles estão me oferecendo outra. Então eu fui lá e falei com o cara assim... Moço, eu estou no voo de Guarulhos, que está atrasado, e eu quero uma outra opção, porque eu paguei para sair daqui às 15h30. E aí ele falou assim... Ah, mas agora só falta 1h para o seu voo chegar, tipo... Só falta 1h! Tipo, você já esperou até agora? Só falta 1h. Eu falei... Não, eu não estou interessada nesse voo, eu quero outro voo. Conclusão, ele falou, ok, temos essas opções. E aí tinha uma opção, isso era umas 4h11 já, né, 16h11. Ele falou, tem um voo saindo para Congonhas, 4h35. O embarque está fechando agora. Eu falei, então eu vou nesse voo, que para mim é muito melhor, gente. Eu paguei 18 reais no Uber. Eu ganhei 3h30 do meu dia, porque... 2h de atraso, mas mais que 3h, porque de Guarulhos até aqui ia dar umas 2h no pico, que era 6h da tarde. Então, assim, cara, a gente tem que aprender a dizer não. Porque se fosse em outra época, eu falaria... Ah, só falta 1h, eu ia falar... Ai, é mesmo, né? Já esperei até agora. A gente acaba não questionando essas coisas. E isso para tudo, assim, às vezes... A pessoa te chama para sair para algum lugar. E você não tem coragem de dizer não. Sabe, eu poderia ter inventado... Ah, eu tenho uma conexão para Orlando. Eu tenho voo internacional. Não, brother, eu não tinha nenhum compromisso hoje à noite. O hotel ia me hospedar a qualquer horário, mas eu não sou obrigada. Eu não queria ficar esperando. E ponto. Sabe, a gente tem muito essa cultura de não saber ouvir o não. Até amigo é assim. Você não quer entrar em tal lugar, fica chateado, tem que inventar desculpa, tem que não sei o quê. Enfim, só queria dizer que desde que eu aprendi a dizer não, tudo na minha vida fluiu. E hoje eu economizei 3h30 e no mínimo 80 reais. Então, fica essa dica aí para você aprenda a dizer não nas pequenas coisas que não estão dentro do seu planejamento. Tenho certeza que alguma outra sugestão vai ser dada e você vai se dar muito bem. E aí, eu vou falar um negócio agora na nossa janta. Você falou alguma coisa do tipo assim... Parece que algumas voltas negativas para você sempre... Viram coisas positivas. Então, é a maneira da gente encarar... É, de repente é isso, né? Por eu ir atrás, por eu questionar, alguma coisa muito boa veio depois. Tá lá, tá certo. Agora a gente vai dormir, né? Ah, tem toalha? Tem toalha para você hoje? Vamos ver. A gente ficou dividindo toalha, cara. Tem! Bom, a sociedade partiu. A gente vai dormir agora amanhã. O evento é o dia inteiro, né? Então, é isso. Nos vemos amanhã cedo. Bom dia, sociedade! Acordamos 6h20. Carolzinha tá lá no banheiro terminando de se arrumar. Já tô maquiadíssima, belíssima, pronta pro evento. Hoje tem evento do Google, né? Do YouTube. E essa maquiagenzinha que eu fiz, básica, tá lá no meu Instagram. Eu sempre mostro por lá eu fazendo direitinho. Então, se você quiser aprender, vai lá. Tô toda trabalhada no jeans. Tênis e um tricô, porque às vezes eles colocam a sala como se fosse pra pinguim. Carol tá com uma calça maravilhosa, né? Adidas vermelha. Estamos aqui no Uber. Chegando. Vira direita aí! Adorei, velho. Melhor o Waze da vida. Vocês sabiam dessa sociedade que você pode gravar a sua própria vozinha do GPS? No Waze. No Waze. Você grava do jeito que você... Rapaz, chegamos, Julio. Chegando, chegando. Valeu aí, tá bom, Julio. É muito demais. Por que que os canais fazem a mesma receita e dão certo? Porque um vê um que deu certo e falou, porra, vou fazer a mesma... Olá, meu nome é a Letícia, é um canal de relacionamento. Minha pergunta é pros três, poderia ser pra todo mundo, que na verdade... É... Eu sinto que a gente faz meio que parte de um experimento, assim. E eu... Eu já tenho. Eu te amo. Eu sinto que a gente faz parte de um experimento. E aí, esses dias, eu parei pra pensar que eu odeio quando as pessoas me perguntam... Como que você se vê daqui a não sei quantos anos? Ai, a gente pode ser muito amiga. Vamos lá te perguntar isso. Depois eu... O que era muito mais elitizado. Só por tanto é que você vê todos os canais que é uma receita as caras. Oi, gente, tudo bom? Acabou o tempo. Seu nome e seu canal? Oi, Carol Borba. É, Carol Borba. Seu nome e seu canal? Beatriz Ficando Gata. Gente, seu nome e seu canal. Fernanda, canal das... Adorei, Fernanda, canal das B's. Oi, tudo bem? As pessoas comem aqui o tempo inteiro. O almoço acabou de acabar e tá todo mundo comendo. Fala oi, Zé. É verdade. Né? Oi, fala oi. Olá. Oi, fala oi. Nossa senhora, tudo bom. Você tá acabando a bateria? É, eu vim. Que nojo. Tinha que ser o Ed. É. Sociedade, acabou. E aí, Carolzinha? Eu tô aqui me despindo. Nossa, gente, eu tô morta. Canseira, né? E eu bebi três cervejas, é o suficiente pra eu, tipo... Tá chovendo muito aqui em São Paulo, tá? Amanhã a gente se fala, vou dormir. Beijo, tchau. Bom dia, Sociedade. Hoje é sexta... Não, quinta... Ah, meu Deus. Quinta-feira eu tô aqui em São Paulo ainda, né? Obviamente, Carolzinha já foi embora, já foi pro aeroporto, mas o meu voo é só à tarde. Pra galera mandar, pede no Instagram e eu comecei a responder ela no Instagram, só que começou a aparecer um monte de gente mandando as situações ruins da vida pra eu mandar conselho. E aí eu falei, cara, vou terminar o meu vlog respondendo alguns conselhos, porque provavelmente você que tá me assistindo já passou ou conhece alguém com essa situação. Tá cheio de helicóptero aqui em cima do meu hotel, porque é o velório do Gumbu, cara. E aí, acho que é aqui por perto. Tenho 23 anos, ela é 33 e divorciada. Gosto dela, mas tenho medo de um novo relacionamento. O que vocês acham de relacionamento com pessoas divorciadas, cara? Eu acho que existe uma diferença grande aí de idade de 10 anos, mas assim, mulheres são bem maduras e aí você deve ser um cara maduro também, eu espero. Acho que não tem que ter medo não, mas ser sincero sempre, então conversa com ela, fala dos seus medos. Terminou dizendo ser imaturo e inseguro, mas morro de saudades, procuro? Procura, amiga, sim, né? Se você tá com muita saudade, procura, tenta conversar. Mas se ele terminou dizendo que é imaturo, que é inseguro, ele deve ter outras razões por trás disso, mas não quer simplesmente sumir. Então, procura, mas se você não sentir reciprocidade, mete o pé. Essa é legal. Primeira coisa que as mulheres olham quando entra no apartamento de homem que mora sozinho. Acho que a organização, se tiver tudo meio zoado, assim, fedendo, sabe? Dá um ranço. Um ranço! Minha namorada terminou por celular e disse que precisava entender ela mesma. O que faço? Me ajuda a ler? Deixa ela se entender com ela mesma, né? Dá tempo, porque se ela tá te falando isso, ela tá sendo muito sincera. Então, ela tá precisando de um tempo pra ela. Quanto mais você der esse tempo, maior a probabilidade de vocês ficarem juntos, tá? Fim? Decidi parar de ficar com o boy porque ele não me dava mais bola, mas tô sofrendo. Questão de tempo, tá? Melhor você sofrer pelo boy que você largou porque ele não te dava mais bola do que você estar com o boy e sofrer por ele não te dar bola, concorda? Devo continuar sendo amigo da minha ex? Se isso te faz mal, não, não tem porquê. Ex é ex, se faz bem, se não tá dando nada, que eu acho muito difícil. Sempre acho que tem um que sofre. Aí é com vocês, mas não tem que ser, não. Eu não sou amiga de ex, não, sabe? Tem um ex meu de 1900 bolinhas, às vezes a gente conversa por sermos amigos, nos tratarmos bem, mas ex, próximo, assim, o último ex, não é mesmo, sabe? Não, amizade não. Respeito sim, amizade não. Tá bom? Gente, vai embora de São Paulo! O que eu posso dizer é que eu vou botar o pé em Vitória e volto pra São Paulo, porque minha vida é assim. E não sei se vocês curtem vídeo desse tipo, se você curte e comenta que eu faço mais. Lá no Instagram eu sempre faço esses quadros de perguntinha, então é só seguir pra você ter um conselho muito bom nessa mulher incrível que nos fala. Um beijo! Tchau! Tô chegando, Vitória!